A minha equipe vai ser escolhida por mim. Eu vou liderar por profissionais que tenham experiência dentro das suas áreas. Inclusive, eu faço uma pergunta. A senhora já anunciou, com a garantia que vai ganhar a eleição de Curitiba, a sua secretária municipal de saúde, a doutora Raíssa, conhecida como doutora cloroquina pelos meios nacionais. A senhora não acha que se está desmerecendo, ou não tem aqui, nos mais de 50 mil médicos e médicas, as enfermeiras e enfermeiras, alguém capacitado para tocar a nossa administração pública municipal? Ou a senhora não foi de acordo com a administração que nós fizemos na pandemia? Porque, inclusive, eu lhe perguntei no último debate e a senhora confirmou. É vacinado contra o Covid. Muito bem. Mas fez três anos do seu jornalismo desmerecendo as vacinas, incentivando as pessoas a não se vacinarem. Queria entender que contradição é essa entre o falar e o ser. Bem, eu vou de novo falar. O candidato está desesperado e é por isso que ele fica de ataque. Já fez isso no outro debate, nós vamos agora falar de propostas. Doutora Raíssa foi aceita pela diretoria do CRM, com quem eu estive reunida recentemente. Foi aceita por um grupo sério de médicos que me ajudou a desenhar o plano de governo para a área de saúde. E não veio aqui por acaso. Ela tem profundo respeito pela população baiana. Ela é uma médica mineira que já tinha revolucionado a medicina na área onde ela trabalhou, lá em Belo Horizonte. Por isso foi convidada a trabalhar em Porto Seguro. E, de novo, foi uma das médicas que teve o menor índice de mortes na pandemia, tratando os pacientes em vez de sonegar tentativa de remédio para eles. Não sonegou vacina, pelo contrário, ela foi uma incentivadora da vacina, assim como eu, enquanto me sentia segura, também me vacinei. O assunto não é esse. O assunto é o zelo com o trato do dinheiro público. 12 milhões de reais gastos numa campanha para conseguir 300 mil votos, zero para conseguir praticamente os mesmos 300 mil votos. Quem aqui você acha que tem capacidade de gerenciar? E, de novo, é o zelo com o trato do dinheiro.